Lá no Barra do Brooklyn, reparei que na periferia, a maioria dos moradores são gente pobre, carente de cultura própria. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos olhos dos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer. Vai na fé, nego. Olhe por mais um nessa terra, senhor do bom fim. Sem ter medo de colar, cheguei no sapatinho. Trabalhador, ladrão, irá se divertir. Sou sabotagem. Há tempos que Jesus pede assim, por que não? Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, eu vim pra seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. No Brooklyn lembrei, sim, foram várias vezes. Mil venenos, sofrimento passado ali dentro. Por ali tudo mudou, mas eu não posso moscar. O que é aquilo? Lá vem tiros, é os pilantras e pá. Submundo do subúrbio, faz vítima em tudo. Fuzil na mão, dominado mão, alguém gritou, sujou. Nessas horas amarelou, merece uma paz de soco. Por dar brecha, deixar goela ou morar na favela. Uia, espera aí, o helião se todo cicatriz. Irmãozinho, na moral, na humilde. Ajo do crime, dando escarteza. Querem rir do meu fim? Pode vir, não vou fugir. Tô aqui, sou assim, por que não? Mais uma vez esse conselho, eu fiz pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Zona Sul, no Brooklyn aprendi a viver. E o respeito de um por um, faz a paz prevalecer. Pedir a Deus outra vez a razão, não vou ficar imóvel irmão. Quem me tirou vou embaçar, eu não devo, eu nunca aguento pra pipoca querer me tirar. Mas aí, sentir firmeza ao ver o X gravar. Que puta salve, na moral, os caras correm atrás. Isso nos leva a crer, o rapper tem poder. Várias histórias do planeta chegou pra você. Canto pra loucos, quem me entende? Tô aqui, sou assim, se for do louco a gente mesmo assente. Então, fogo na bomba, um me quimba, disse anteriormente. Três tragadas, solto o preso, corre o beck aí. Mais uma vez esse conselho, irmão, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Mais uma vez esse conselho, sim, vou seguir. Mais uma vez esse conselho, eu tenho que seguir. Há muito tempo esse conselho, eu venho buscando. E é de Deus que eu preciso pra seguir. Zona Sul, no Brooklyn aprendi a viver E o respeito de um por um, faz a paz prevalecer A essas horas, nem vem com historinhas e glórias Ou seja, histórias e glórias que não estão na memória Eu deixo um salve das ruas da Sul, para a sua ladrão É que o dinheiro nunca cumpre sua postura, e tão breve Estou registrando e nunca esquece, por isso meu vacilo ou gambé Nunca espere, vê se me esquece, sai fora, desaparece Deus é poderoso e nós todos protege Rope e rude, família sempre se ilude, discute e troca Boatos rolam, logo surgirá, os disse e me disse E o cachorrão, sério mesmo, tá longe do crime Há muito tempo ele me disse, a quebrada embaçada Tem homem, revistando o homem, forjando de monte Nas espralhadas lá na Conde, ali quem eles trata É óbvio que embaça, o Petra, Nenio e o Casca Caíram em cilada, de vez em quando a lei vai lá pra nos atrapalhar Choque borrachada, pela perdida coronhada Cotidiano violento na favela da espralhada Quem tem sorte, é forte, enfrenta, tenta catrar Em plena praça, se pá, presenciei, não imaginava Puta, salseiro no Itaú, da rua Alba Agência desostrada, PM acionada, celular Na mão do Zé Polvin virou uma arma Que louco, seu foco, o malote tá com o louco Pipoco, agora é cada um por si e Deus por todos A meio corpo eu vejo um gordo enfiando bala Pra ser mais caro, parou de R15 aquela barca Impressionante, cena cinematográfica Central de Santa Mar, o Brooklyn Sul, o tempo não para Não tem desculpa, só tem disputa País que viva a luta, se vem das ruas Pergunta curta, se liga, chuca Favela pede paz, lazer, cultura Inteligência não mufuca Rap é compromisso, esse é meu hino Que me mantém vivo Então que seja breve, considere isso Branco e preto, pobre, não dão sorte Contra o meritíssimo, então Vai arriscar, se errar, tá perdido Tico um portador do vírus, magoado Esquecido, sem minha mãe, sem meu irmão Só meus filhos, porque do lado de lá Da sul fica esquisito E pra provar ladrão, o rap é compromisso Pra uns pode até ser, pra maioria não é viagem Favela do canão, essa bondade Humildade me faz correr atrás da paz Se puxa um beck, somente não satisfaz Se embaixo do pontilhão da espraiada Eu vejo ali a molecada Que puxa um beck, não come nada Escuta o rap, dá uma paulada Os homens enquadram, tá na chuva Chuva vem pra molhar Zona Sul Na Zona Sul, sim No Brooklyn aprende a viver Aprendi a viver E o respeito de um por um